Hoje nós vamos ver a Lava Lava. Ela é a nova lavadora de roupas da Baby Alive. Aqui na caixa tem escrito, ó, vai ser muito legal brincar de lavar as roupinhas. Para sair a água é só movimentar a alça da torneirinha para cima e para baixo. Aqui tem a foto e nós já vamos ver como funciona. Ela tem também um agitador. O agitador de roupas gira de verdade. A gente pode colocar água também. Aqui tem a foto da menininha brincando com a lavadora. Aqui está mostrando como a gente faz para que a água saia. Aqui tem os botõezinhos dela. Velocidade, nível de água baixa, média e alta. Esse aqui é só de brincadeirinha. Aqui a gente tem dois botõezinhos e também este preto aqui embaixo. Vamos ver como é aqui dentro. Aqui vem o manual de instruções e também alguns adesivos para a gente colar. Aqui tem a parte que a gente vai colocar a roupinha aqui dentro e fechar. E aqui a gente pode bombear a água para poder lavar a roupinha. Então vamos abrir aqui e colocar a água. Prontinho. Agora eu vou fechar aqui. Agora vamos pressionar a manivela para ela jogar água lá para dentro da máquina. Agora eu vou colocar aqui uma roupinha das minhas babies. Na verdade uma fraldinha. Ela já está bem suja. Vamos tentar lavar. Vamos lá. E a máquina já está enchendo de água e fazendo muita bagunça também. Agora vamos ligar nesse botãozinho aqui para ela lavar. Que que é isso mamãe? É para fazer papá? Não Amandinha. É uma lavadora para você lavar suas roupinhas. Ah que legal. Eu posso te lavar mamãe? Pode sim. Mas um outro dia. Ah que legal. Então quer dizer que outro dia eu vou lavar roupa? Ei. Você é novo aqui no canal? Não esquece de se inscrever. Aqui no nosso canal tem brincadeira, novelinha. Tem aprendendo a fazer papá para as suas bonecas. Moneca não. Para as suas filhinhas. E não esquece de dar nosso like. Que a gente adora like. Beijo. Ah eu vou lavar roupa. Tchau. Tchau. Tchau.